Vocês como é que faz live? Porque eu tinha feito um vídeo aqui ontem e eu pensava que o YouTube tinha tirado tinha tirado aquela opção de fazer live sem aparecer só que daí uma amiga mandou um vídeo assistir e mudou no caso o YouTube atualizou, né? Então eu vou mostrar pra vocês como é que faz agora é diferente, né? Você clica aqui onde vai fazer live transmissão ao vivo transmitir ao vivo Você coloca aqui que tá dando pra aparecer só que você não vai se você não quiser fazer live assim Aí você coloca aqui o título Vou colocar aqui boa tarde Se você quiser fazer live junto com alguém você clica aqui, mas se não quiser não clica aqui, tá bom? Aí você vem aqui em público Se você quiser que só as pessoas que você mande o link entre, aí você vai mandar o link pra pessoa Aí você clica aqui Mas se não quiser você clica aqui em público porque todos todos vão ver, né? Que você tá fazendo live Clica aqui em público Aí você clica Se você quiser programar pra mais tarde você vai programar Você clica aqui se você quiser Mas se não quiser programar Se quiser fazer na hora Aí você não clica aqui, né? Programar pra mais tarde Mas se você quiser programar pra mais tarde Você clica aí Você clica aí Programar pra mais tarde No caso ele vai ficar branco Mas se não quiser deixa ele assim mesmo Aí vocês vão clicar aqui em local Vou colocar aqui Vou colocar aqui Maceió Alagoas Deixa eu ver Se você for fazer live se aparecer você clica aqui Esse nomezinho meu invocado Você clica aqui e deixa assim Se você não clicar aqui não vai ter como você fazer live sem aparecer Entendeu? Você vê que tá preto Aí eu vou clicar Vai ficar branco Você tem que clicar aqui porque se você não clicar nesse nomezinho Aí não vai ter como você fazer live sem aparecer Aí você tem que clicar aqui pra ficar assim branco Entendeu? Configurações avançadas Se você for monetizado Você clica aqui Ativar monetização E se você não for monetizado não precisa Só pra quem é monetizado Aí vai colocar aqui próximo Vamos lá Pronto Olha aí Pra você ver Como foi que ficou Aqui você vai Só se você quiser colocar alguma foto Aí vai aqui fazer Flor da miniatura Ou se você quiser refazer a miniatura e tirar uma foto Se você quiser tirar uma foto Mas se você não quiser tirar foto você vai na sua galeria Entendeu? Isso daqui é a galeria Você vai na sua galeria É porque aqui são as coisas de eu vender tá gente? Mas aqui você vai na sua galeria vai num lapisinho e fazer um plode de miniatura ou escolher na sua galeria ou tirar uma foto refazer a miniatura pra tirar uma foto na hora tá bom? Então é isso aí espero que vocês tenham gostado do vídeo não se esqueça você que não é inscrito não se esqueça de se inscrever aqui no canal ativar o sininho para receber todas as notificações e não esqueça de deixar o like tá bom meus amores Então é isso aí espero que vocês tenham aprendido porque eu mesmo eu fiquei em dúvida eu digo meu Deus e agora o Youtube tirou essa opção de fazer live sem aparecer mas já aí uma amiga mandou um vídeo e aí eu assisti e aprendi também e ontem eu fiz a minha live sem aparecer foi porque o Youtube ele mudou algumas opções tá bom meus amores que Deus abençoe a todos vocês espero que tenha ajudado vocês porque eu creio que tem muitos aí que estão em dúvida e o Youtube tirou a opção de fazer live sem aparecer mas não foi simplesmente ele atualizou ficou um pouco diferente e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e aprendido também tá bom que Deus abençoe até o próximo vídeo tchau 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 tchau